Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui no Agreste Pernambucano, vim até aqui passar aqui um dia com o nosso amigo Manuel do canal Jornada do Manuel, olha só e aqui a gente conseguiu mais um inscrito para o nosso canal, essa senhora simpática aqui, ela é inscrito no canal do Manuel e automaticamente mais um inscrito para o canal Roto do Zé, olha só minha gente, antes de mostrar aqui tudo eu vou mostrar aqui a paisagem, vou virar aqui a câmera e a gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu quero falar nesse momento para todos vocês que vão assistir esse vídeo do canal Roto do Zé, um canal espetacular que você vai assistir vídeo diferenciado, vídeo que vai encher o seu coração de sorriso e de alegria, por isso eu estou aqui do lado de uma grande amiga inscrita do meu canal, inscrita também do canal do nosso amigo José Maria Lima, do Roto do Zé, está aqui a dona Fátima do Doce, mas conhecido como... Qual que é o tipo de doce que ela faz? Eu fazia, mas parei Mas já, aí eu não vou, eu ir lá comer um doce lá? Não, mas agora não vai mais não, mas eu compro outro Eu fazia, eu passei 31 anos trabalhando com doce Doce de mamão, de abacaxi, de banana, de leite... Pronto, pois então, Manoel, ela vai passar umas receitas para nós, fazer doce para o nosso canal Exatamente Proíbe, viu? Achamos uma fonte aí, já que ela não trabalha mais com doce, ela vai passar para nós umas receitas E eu abadonei por motivo de doença Mas lembra ainda da receita para me ensinar a fazer? Eu nem lembrar, eu lembro Ih, Manoel O senhor bota e faz na doida Na doida? Faz, faz na doida Como é que faz na doida isso? Explica para nós Você pega e raspa o mamão Isso Pega, coloca, escalda ele primeiro também, depois que... Estava lembrando, vamos ajudar Isso, pode falar Escalda o mamão Tem pressa não, pode ficar sossegado Certo, doutor Relaxa, relaxa É E escalda ele, depois você coloca no fogo E vai ter muitas horas de fogo, é o que eu estou lembrando, viu? Sim Aí você coloca o coco ralado Está lembrando, grava a Deus, está lembrando Cravo Está lembrando E o pau da canela Pronto, olha só Pau da canela Não é a canela em pó, não Aí você vai deixar ele dar o ponto Ele só vai dar o ponto bom Quando ele estiver bem escurinho Mas sem açúcar Não vai açúcar? Vai o açúcar, né? É claro, é claro O açúcar vai, é claro O açúcar vai, porque eu não sei falar Não, mas está lembrando, está lembrando Está lembrando, vai falando Mas aí coloca o açúcar Se o mamão for grande Vai pegar mais ou menos um quilo e meio de açúcar Sim Para cada mamão Estou sabendo agora, pode falar Aí você bota, como eu já falei, em fogo E espera ele ficar bem escuro Quando ele tiver aquele líquido bem pegajoso Eu entendo, eu entendo Ele está no ponto Pronto, olha, olha Manel Agora se o mamão Sim Ele estiver inchado Ele está bem amarelinho, né? É Então ele não vai ficar um doce escuro Tem que ser mamão bem verdinho, né? É, verdinho Mas o inchado, ele dá um doce muito bonito É, né? É, que ele fica bem amarelinho O inchado que ela quer dizer Quer dizer aquele que está verde E começa a passar de verde Para ficar quase maduro, né? Justamente, é isso aí O senhor está certo Mas continua sendo a velhinha divertida Continua Sendo a velhinha divertida Como é que se faz para entrar no canal da velhinha divertida? Como é que se faz? Catuca lá, bota o dedo assim A velhinha divertida Escreva assim É porque a gente está sem caneta, né? Eu sei Mas escreva A velhinha divertida Poxa, já entrou no meu canal Aparece você ou outra pessoa? Aparece e eu Ah, tá, entendi E eu e eu É, e eu e eu É verdade E quando eu apareço? É porque é Mané Mané, ah É Pois é, gente É maravilha, né? Pois então, muito obrigado aí Pois então, gente Mais uma vez, obrigado aí Uma senhora aí Muito divertida E vamos que vamos É, como é que é o nome do canal dela? A velhinha divertida A velhinha divertida O canal Jornal do Manuel Gente Ficamos por aqui Um forte abraço Gravamos bastante vídeo Estamos aqui no Agreste Pernambucano Viemos aqui fazer um vídeo Para o canal José Maria Lima Lá no Tanque de Pedra Gente, olha só Que maravilha Choveu bastante Olha só Que lindo aqui Esse roçadinho de milho e feijão Fizemos aí um vídeo com o Manuel E uma senhorinha Que é inscrita no canal dele Uma senhorinha muito divertida Foi muito bacana, gente Estou quase indo embora Chegou o tempo aí Da gente voltar para São Paulo E quero agradecer a todos vocês Que acompanham esse canal Deixem seu comentário Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau, meu gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau